Tentando prejudicar o jogador brasileiro. Ah, você vê aquelas coisinhas verdes que aparecem lá na testa dele. A concentração do Darman. O Brasil pode ampliar na marca de 28 minutos. Neymar que está a três gols do Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira. Olha só o laser. Está autorizado Neymar. Lá vem ele, perna direita, com direita paradinha. De leve a batida. Gol do Brasil. Neymar, na marca de 28 minutos do primeiro tempo, amplia para a seleção brasileira, cobrando o pênalti. Cantinho esquerdo com toda a calma. A bola foi de mansinho enquanto o goleiro caía para o outro lado. Pode botar laser, pode botar canhão, pode botar bazuca, o que quiser. O Neymar foi, ele olha para o goleiro quando ele percebe. O goleiro indo para um canto, a bola roladinha para o outro lado. O Brasil amplia, 3 a 1. E aí, Pedrinho?